Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia! Estamos chegando em 2017, coração batendo mais forte, porque nós estamos perto do ano novo. E é aquele ano novo cheio de sonho, de amor e de realizações, porque a gente pode concretizar todos os nossos sonhos. Tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou, mentalizou, pode ser concretizado. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre essas expectativas do ano novo é o psicólogo Adalberto Márcio. Eu quero trazer três dicas pra que as pessoas não só criem as expectativas, mas organizem essas expectativas. Nós também teremos hoje o nosso quadro Receita Saudável, uma receita deliciosa até pra hoje à noite, de uma panqueca de saladinha. Dá só uma olhada. E hoje, nesse especial de final de ano, você vai literalmente poder enxergar 2017 com outros olhos. Por quê? Porque nós não só vamos falar da cirurgia reprativa, que é a cirurgia pra correção da visão, como você vai acompanhar uma cirurgia. Nós tivemos na Visário Hospital de Olhos em Presidente Prudente e filmamos uma cirurgia pra que você tenha essa noção de como é rápido, sem dor e que vale a pena. É só aguardar que você vai acompanhar todo esse procedimento. E há 13 anos nós estamos aqui falando sobre atividade física, receitas saudáveis, informações na área da saúde, tirando as suas dúvidas. Também nós temos o nosso quadro Cuidando de Nossas Crianças. Enfim, nós estamos há 13 anos levando bem-estar pra você. E é claro, que num programa de final de ano, nós vamos fazer uma mini retrospectiva de todo esse período. Você não vai perder. O nosso convidado deste sábado é o Sr. Yuki Komatsu, presidente da Associação de Judô de Bastos. Ele estará aqui pra falar de um grandioso evento que terá participação especial do Caio Castro, recebendo a Faixa Preta. É um evento pra quem gosta, pra quem participa do Judô. Estamos no ar com o último programa Por Você de 2016. Hoje nós vamos iniciar esse programa especial de Ano Novo. Bom dia! Bom dia! Com a Paula de novo aqui. Uma receita também especial, né? Pra quem não quer sair da dieta, mesmo nas festas final de ano, dá pra comer legal sem ganhar tanto peso, né, Paula? Ó, hoje eu trouxe uma receita de panqueca, mas numa versão gelada. Uma saladinha de panqueca, tá? Certo! Eu trouxe um recheio aqui, mas também podem variar em casa. Então, vamos bater a massa primeiro, tá? Tá, a gente vai na massa. Na massa vai uma xícara de leite, uma xícara de farinha de arroz, um ovo, e duas colheres de sopa de azeite. Aí a gente vai colocar um salzinho, pra dar uma temperadinha na massa. Vou bater. Pronto. Um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite pra ela não colar. Nós vamos colocar a massa. Coloca um pouquinho no meio. E aí você vai trazendo ela pros cantos. Prontinho. As massinhas estão prontas. Agora a gente vai rechear. Isso. Duas folhas de alface. Duas folhinhas de rúcula. Uma de cada lado. Uma fatia de peito de peru. A ricotinha. Cenoura. Cenoura. E pra deixar ela bem refrescante, a gente vai usar uns pedacinhos de manga. Que com o molhinho de mel fica sensacional. Nós vamos enrolar. Ó. E aí, como que a gente vai servir? Nós vamos cortar ela no meio. Pra você comer até depois de três dias. O molhinho é super simples. Uma laranja espremida. Com o limão. Temperinho. Um pouquinho de azeite. E o mel. Agora eu vou provar, né? Vamos lá. Eu vou cortar um pedacinho menor. Porque o câmera Paulo fala assim. Pedacinho pequenininho. Vamos lá. Opa! Hum! Uma delícia essa panquequinha. E você viu que é super fácil de fazer. Agora nós teremos um momento de reflexão e aprendizado. O psicólogo Adalberto vai falar pra gente. Sobre todos esses projetos que nós temos. Que graças a Deus nós temos dentro de nós. Em toda virada de ano. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Criar expectativas pra 2017 é muito bom. Eu incentivo os meus pacientes a isso aqui no consultório. Porém, eu quero trazer três dicas. Para que as pessoas não só criem as expectativas, mas organizem essas expectativas. Eu as aplico na minha vida pessoal. Primeira dica. Escreva todos os seus objetivos para 2017. Por que escrever? Quando você escreve, você cria um compromisso maior com você mesmo. Ok? Então a primeira dica é escrever. Segunda dica. Não só escreva. Especifique os seus objetivos para 2017. Vou dar um exemplo. Quero emagrecer. Muito bem. Objetivo. Agora vamos especificar. Quanto eu quero emagrecer. Como eu vou fazer para isso acontecer. E quando começará. Então especificar é abrir o objetivo. Ok? E a terceira dica. Crie mecanismos que te lembrem esses compromissos no decorrer do ano de 2017. Os meus compromissos estão aqui no meu celular. Todo dia 25 de 2017 vai disparar um alarmezinho me lembrando assim. Projetos pessoais de 2017. Para que? Eu encontre um tempo naquele dia para rever tudo aquilo que eu planejei. O que está acontecendo e o que ainda não está acontecendo. Com isso, você evita a procrastinação. E você também sai da auto-sabotagem dos seus planos e objetivos. Eu me despeço com você te desejando muita paz. E que você tenha um ano de 2017 muito produtivo e muito eficiente. Aproveitando. Feliz Ano Novo, Maíta. Abração para você. Exatamente, Adalberto. É muito bom ouvir as suas explicações. Mais uma vez, obrigada. E um Feliz Ano Novo para você também. Nós vamos para um breve intervalo. E olha o que te espera no próximo bloco. Estamos de volta em ritmo de festa, cheio de esperança. E vamos literalmente enxergar 2017 com outros olhos. No quadro Tirando as Suas Dúvidas, hoje você poderá acompanhar uma cirurgia refrativa. Que é a cirurgia para a correção da visão. E também um implante de anel de ferrara com laser. Mas quem vai explicar tudo para você e demonstrar é o Dr. Cláudio, oftalmologista. Diretor clínico da Visari Hospital de Olhos de Treveito Prudente. Confira. Hoje nós estamos aqui dentro do centro cirúrgico da Visari Hospital de Olhos. O Dr. Cláudio, oftalmologista, que está sempre conosco tirando dúvidas, hoje vai falar e mostrar um pouquinho da cirurgia refrativa. Não é isso, Dr. Cláudio? Isso, isso mesmo. Tudo bem? A cirurgia refrativa é a cirurgia para a correção da visão, é isso? Sim. A cirurgia refrativa, na realidade, ela corrige os erros refrativos. Ela corrige a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Uma outra cirurgia que nós vamos mostrar hoje é a cirurgia do implante de anel de ferrara, que é colocada em pacientes com ceratocone. Então nós vamos ver a cirurgia refrativa para a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo. E depois a cirurgia do implante de anel de ferrara em pacientes com ceratocone. E qual é o procedimento? Explica para a gente passo a passo o que o telespectador vai acompanhar hoje. Inicialmente o paciente chega, aplica-se colírio anestésico e colírio antibiótico, ele troca-se de roupa, coloca a touca, coloca o propé, a vestimenta do centro cirúrgico. Quer dizer que essa anestesia é um colírio, não tem agulha nada, é só um colírio. Não, só colírio. Nós só pingamos colírio, ele deita na mesa cirúrgica do laser, que é essa que está aqui atrás da gente, coloca-se um campo em cima do rosto dele, pequeno. O laser, o primeiro laser, que é o phantom laser, ele encosta no olho do paciente e faz o fleque. Quanto segundos? Em torno de 32 segundos. 32 segundos. Isso. E o segundo laser, aplica-se, faz o retoque e tira o grau. Certo? Volta esse flepe, molha com antibiótico, seca e vai para o outro olho. Em torno de 5 minutos a 6 minutos, se realiza a cirurgia dos dois olhos. Rápido? Rápido. E o paciente não sente dor? Não sente dor. Ele pode sentir depois um desconforto, vai sentir uma sensação de areia, uma ardência, um incômodo, mas isso depois de duas, três, quatro horas, isso já acaba. Isso na cirurgia refrativa. E a outra? Na cirurgia de anel, o mesmo laser, encosta no olho do paciente e faz o túnel onde vai se implantar o anel. Isso em torno de 20 segundos. Tira-se o laser, coloca-se o anel, pinga colírio e vai para casa do mesmo jeito. Também não dói? A anestesia também é feita através do colírio? A anestesia é sempre com gotas de colírio anestésico e depois nós usamos antibiótico. Tanto antes, durante e depois. Bom, todo mundo vai começar 2017 com um outro olhar e uma outra visão, não é? Sim, com certeza. Vamos ver essa cirurgia então. Ok. Nós vamos realizar hoje uma cirurgia de implante de anel de Ferrara em pacientes que têm ceratocone. Ceratocone é a formação de um cone no ápice da córnea. A córnea é a parte mais transparente do olho, mais externa. E ela vai formando um bico. Ceratocone significa cone na córnea. Nós vamos implantar um anel de Ferrara para diminuir esse cone. E ela vai formar um anel de Ferrara para diminuir esse cone. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Obrigada por tudo, Dr. Cláudio. Você é sempre muito atencioso com toda a nossa equipe. Fala e explica muito bem que Deus continue iluminando o seu caminho e as suas mãos. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco você terá a nossa retrospectiva. E também estará aqui comigo o presidente da Associação de Dô de Bastos. O Yuki Komatsu. Que tem um convite para fazer para você. Não sai daí não que é rapidinho. Estamos de volta. E daqui a pouquinho você poderá acompanhar a retrospectiva dos 13 anos de programa por você. A gente vai relembrar muitas coisas. Mas agora... Vamos falar agora... O que é? A gola? A gola eu falei. Gente... Vamos falar a gola? A gola de novo! Viu só? Tem muitos erros de gravação. Vocês vão gostar. Mas agora eu converso com o senhor Yuki Komatsu da cidade de Acre. Presidente da Associação de Dô de Bastos. Bom dia, Yuki. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. O Yuki está aqui para falar um pouquinho de um evento muito bacana. Um grandioso evento que vai acontecer em Bastos. Que é o Shochugeiko. Shochugeiko, correto. Acertei falar. Shochugeiko. Fala para a gente sobre esse evento. Shochugeiko, na verdade, em tradução para o japonês, é treinamento de vestes. Verão. É um treinamento que a Associação de Dô de Bastos faz todos os anos. Acho que mais de 30 anos. Nossa! Já fazem mais de 30 anos que existe o Shochugeiko em Bastos. Quando tem em junho é o... Kangeiko. Kangeiko. É, Kangeiko é treinamento de inverno. Certo. Então, como somos de janeiro, verão, férias, se torna Shochugeiko. Shochugeiko. E quais as datas desse evento? Ele vai ser dia 23 a dia 28 de janeiro de 2017. É, especialmente para quem treina judô. São as pessoas que fazem e gostam do judô, é isso? Exatamente. Especificamente, sim. Algumas pessoas que treinam jiu-jitsu e judô também participam. Certo. Mas é mais voltado para o judô mesmo. São, na verdade, são cinco dias de treinamento. Certo. Ele começa, são três treinos diários, um das cinco e meia da manhã até as sete horas da manhã, outro das nove... Cinco e meia da manhã mesmo. É madrugada. O cara tem que acordar cedo, tem que estar disposto, tem que estar com o espírito forte para participar. E, na verdade, o intuito do treinamento do Shochugeiko é esse, é fortalecer o espírito do atleta para o começo do ano, porque tem o ano inteiro, 2017 inteiro, pela frente. Então, é um fortalecimento para a batalha do ano 2017. Bom, e quem são as pessoas, os judokas, que estarão envolvidos, acho que seria esse termo, né? Que estarão envolvidos nesse treinamento. Os senseis, que a gente, em japonês, sensei é professor, a gente, vão ser... O famoso Intiro Macaqueba, que é o professor do judô de bastos. O Fabline, que também é um dos professores do judô de bastos. O Max Trombini, que é um ex-atleta da Associação de Judô de Bastos, tem a academia dele em São Paulo. Que nós já fizemos matéria com ele também. Foi feita uma matéria com ele. Do filme, né? É, o filme. E o Walter Carmona, que é o medalhista olímpico, ele vai ser um dos professores também convidados da associação esse ano. Então, aproveita, Yuki, e deixa um recado, um convite para o pessoal que queira participar, como é que eles podem fazer? Olha, pessoal, o convite está feito, vai ser um grande evento, contamos com a presença de todos. Para você acessar é fácil, é só você mandar um e-mail para judô.bastos.com.br. Está aí o seu vídeo. A nossa secretária chama a Mônica, ela vai responder para você e tudo que você precisar pode entrar em contato com ela pelo telefone 14-3478-1946. Para aproveitar e mandar um beijo para a Mônica, um beijão, Mônica, que sempre me atende muito bem quando eu estou ali. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e você pode acreditar que nós estaremos lá para fazer a cobertura desse evento. Então, nós estamos contando com a presença de vocês e até lá. E aí você aí de casa, depois, você que não se inscreveu, que não for participar, você vai acompanhar pelo SBT Interior como é que foi esse evento. Caio Castro pegando a faixa preta ali em bastos. Bom, e agora você vai ficar com os melhores, com os piores. Quando a gente fala piores, são aqueles momentos engraçados do programa. Uma retrospectiva de 13 anos por você. Durante 13 anos de história, o Por Você levou muita informação na área da saúde e bem-estar. O nosso programa entrou na casa das pessoas para ajudá-las a melhorar a qualidade de vida. Momentos emocionantes e inesquecíveis fizeram parte dessa história. Ensinou você a preparar uma receita mais saudável e mais gostosa que a outra. Aliás, nossa apresentadora passou muito bem durante esses últimos anos, hein? Fez você levantar do sofá, praticar atividade física, sair de uma vida sedentária. Afinal, este é o maior objetivo do Por Você. E a nossa apresentadora encarou tudo de forma descontraída. Menos a cobra. Levou qualidade de vida todas as manhãs de sábado de uma forma diferente e bem-humorada. Mas essa parte você não vê. E agora está aqui o meu loco. Olha o meu loco. Vamos falar agora. O que é? A gola? A gola eu falei, gente. Vamos falar agora. A gola de novo! Ah, deixa eu engasgar um pouquinho. Será que é estresse? Claro que tudo isso sempre foi muito bem comemorado. Estar associado a um conteúdo como esse da Maita é tudo de bom. Eu acho que ela é uma mulher iluminada. Que venham os próximos anos! Você viu como é bom relembrar, comemorar, inclusive, os nossos erros. Chegamos ao final do último programa de 2016. Já estamos com o pé em 2017. E é claro, 2017 estaremos aqui por você no SBT Interior com muitas novidades, muitas informações na área da saúde. Fiquem com Deus, um feliz ano novo para todos vocês e muita saúde. Seja feliz! Tchau, tchau!